Saudações, camaradas! Continuando os nossos estudos, vamos falar hoje sobre os conjuntos de dados. Como já dito na aula passada, a nossa referência principal é o livro Estatística Aplicada do Larson e da Faber. Essas e as demais referências utilizadas, assim como eventuais citações e notas, como sempre, estão todas na descrição do vídeo. Podemos dividir os conjuntos de dados em dois, a população e a amostra. A população é o conjunto de dados dos resultados, respostas, medições ou contagens do objeto de pesquisa. Já a amostra é um subconjunto, uma parcela da população. Outro conceito importante é o de censo. Aqui no Brasil, por exemplo, temos o censo feito pelo IBGE a cada 10 anos. Em alguns casos, por questões de força maior, o censo é adiado, como o de 2020, que foi adiado por conta da pandemia. Mas o normal é que ocorra a cada 10 anos. O censo busca coletar informações sobre uma população inteira, ou pelo menos, o mais próximo disso possível, para minimizar os erros de contagem. Isso gera uma grande mobilização de recursos, e por isso só é feito aqui no Brasil a cada 10 anos. Entretanto, na maioria das pesquisas, como seu TCC, dissertação ou tese, por exemplo, não é possível coletar dados da população inteira. E nesse caso, utilizamos amostras aleatórias para inferir características da população. E é justamente para isso que estudamos estatística inferencial, que vamos discutir melhor no decorrer das nossas aulas. Bom, essas amostras precisam ser aleatórias, justamente para evitar o enviesamento dos dados. Desse modo, numa pesquisa estatística, a amostra precisa ser representativa de uma população, de modo a tornar possível inferir conclusões para essa população. E para isso, é necessário utilizar técnicas estatísticas apropriadas, como a amostragem aleatória. Se a amostragem for coletada de forma inapropriada, não é possível inferir características da população em questão. Vejamos então um exemplo para que possamos entender melhor isso. Exemplo 1. Identificando conjuntos de dados. Em uma pesquisa recente, foi perguntado a 614 proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos se eles achavam que a presença da sua empresa no Facebook tinha valor 258 dos 614 responderam que sim. Identifique a população e a amostra, descreva o conjunto de dados da amostra. Então a questão pede duas coisas, né? Primeiro aqui, inicialmente, identifique a população e a amostra. Então perceba o seguinte, temos uma pesquisa aqui com 614 proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos. Como mostra a figura 1.3, a população é o quê? É a resposta de todos os pequenos, os proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos. Ou seja, aqui a gente tira uma amostra, eles tiraram uma amostra para inferir uma característica de uma população que é maior. E a amostra, no caso, são os 614 proprietários de pequenas empresas. As respostas deles, como destacado aqui, um subconjunto da população e aqui a amostra. Certo? Bom, além disso, pede uma segunda coisa aqui, que é o quê? Descreva o conjunto de dados da amostra. Bom, então, dentro dessa amostra de 614, certo? Que é o total da amostra, o quê que acontece? 258 responderam que sim. Então, a descrição, né? Descrição do conjunto de dados da amostra é que responderam sim. E aí, para descobrir quantos responderam não, a gente pega o 614, subtrai os que responderam sim. 258. E os que responderam não, foram o quê? 356. E com isso, está descrito aí o conjunto de dados dessa amostra. Vamos classificar um conjunto de dados como população ou amostra a depender do contexto em questão e da proposta da pesquisa. Além disso, precisamos destacar dois conceitos importantes para o nosso estudo. O parâmetro e uma estatística. Basicamente, o parâmetro é uma descrição quantitativa numérica de uma característica de uma população. Já uma estatística é uma descrição quantitativa numérica de uma característica de uma amostra. Além disso, uma característica amostral, ou seja, uma estatística de uma amostra, pode ser diferente uma da outra, visto que as amostras podem ser diferentes entre si. Mas a característica populacional, ou seja, o parâmetro populacional, é sempre o mesmo, é constante, pois a população é uma só. Vejamos então aqui um segundo exemplo para que possamos entender melhor isso. Exemplo 2. Distinguindo entre um parâmetro e uma estatística. Determine se o valor numérico descreve um parâmetro populacional ou uma estatística amostral. Bom, primeiro. Uma pesquisa recente com aproximadamente 400 mil empregadores reportou que o salário médio inicial para um especialista em marketing é de 53 mil e 400 dólares por ano. Então a gente precisa descrever se esse valor aí é um parâmetro populacional ou uma estatística amostral. Perceba então que essa pesquisa foi feita com 400 mil empregadores. Ou seja, foi feito com uma amostra do total de empregadores. Ora, se essa pesquisa foi feita com uma amostra, então é claro que se trata de uma estatística amostral. Descreve uma característica de uma amostra. Vamos para o segundo. Bom, segundo. A nota média de matemática obtida no vestibular pelos calouros de uma universidade é de 514. Bom, então aqui a nota média é calculada o que? Pega a somatória das notas dos calouros totais e divide aí pela quantidade deles. Então o que acontece? Aqui a gente tem no objeto de pesquisa todos os calouros dessa universidade. Certo? Todos eles devem entrar no cálculo para calcular a média. Ou seja, então essa característica aqui não é uma parcela dos calouros, mas todos eles dessa determinada universidade. Ou seja, trata-se de uma característica, é um valor numérico que descreve um parâmetro populacional. Trata-se de uma característica da população. No caso, a população é o quê? É os calouros dessa universidade. Portanto, trata-se de um parâmetro populacional. Vamos para o próximo. Três, em uma checagem aleatória de 400 lojas varejistas, a FDA descobriu que 34% das lojas não estavam estocando peixes na temperatura apropriada. Então o que acontece? Houve uma seleção aqui de uma amostra. Perceba então que houve uma seleção, aleatória de uma amostra, que são as 400 lojas varejistas. Ou seja, trata-se de uma característica que de uma amostra, ou seja, uma estatística amostral. E com isso, encerramos por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Continue firme nos estudos e até a próxima.